E tome fora, olha o passinho do vaqueiro Abre o paredão e bota aquele som Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Vou abrir o paredão e bota aquele som Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Vai no pecinho, solta o passinho, solta o passinho Pega na fivela, bate na botina O som do bom preta, a mulherada cai pra cima Vai no pecinho, solta o passinho Pega na fivela, bate na botina O som do bom preta, a mulherada cai pra cima Tô chegando, moçada Puxa o palo e sampanei Ei, 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 ei E tome fora É pra cansar A limão do forró Estamos aqui no Multifílio Bordinho em Ares, Espírito Santo E eu vou cantar a música que eu fiz há dez anos atrás agora Eu quero ver se a galera sabe Chega o fim de semana, tô louco pra curtir Puxa o palo e sampanei Puxa o palo e sampanei A ropa e ligue Puxa o palo e sampanei Puxa o palo e sampanei Puxa o palo e sampanei A seis horas da manhã não vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, cachaça, cachaça Não fique de boteira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Pega logo sexta-feira no todo para morar Olha, cachaça, cachaça, cachaça E tome fora Essa é a hit, meu povo Você deve estar Com o reino de volta E o seu amor Não me acabou Sempre que Lá é sentido Na hora de amar Explodir Bora, meu patrão